Olá condutores, eu Márcia Pontes do canal Márcia Pontes Superação do Medo de Dirigir diretamente de a sempre de alguma rua da cidade de Blumenau, Santa Catarina estamos aqui na rua dos Caçadores e nós vamos até um supermercado, uma cooperativa chamada Cooper nós vamos entrar no supermercado que é o sonho de muita gente poder ir no supermercado sozinho, estacionar então a gente vai lá fazer isso para vocês verem o quanto é importante dominar o carro com os treinos esses vídeos em que eu faço com o carro aqui direto do trânsito eles são uma prova prática, digamos assim, de tudo aquilo que eu ensino para vocês nos outros vídeos de exercício, de treino, tudo que eu ensino lá eu aplico aqui quando eu estou dirigindo então é para vocês verem a importância dos treinos, identificarem o que vocês precisam treinar para deixar a direção de vocês segura e bacana, ok? então tá, vamos indo, tem curva, eu já fiz aí vários vídeos dizendo como fazer para não puxar o carro na curva aqui é um cruzamento perigosinho, é um que dá mais acidente aqui em Blumenau finalize e faça a coisa certa que você não se mete em acidente não aqui ó, terceira marcha bem devagarinho, cheguei, agora eu vou entrar no supermercado bem aqui ó, estou de terceira, passei para segunda, já reduzi, ó, estou entrando de segunda aqui ó vou catar uma vaga de rally, que depois que a gente aprende, a gente fica besta aí só quer fazer coisa difícil, vaga de ré, baliza, porque é o treino, né? vamos ver se tem uma vaguinha ali para nós ó, tem uma, tem uma aqui ó, vou entrar aqui mesmo pronto, para a embreagem, colocando o carro onde você quer chegamos ao mercado é isso aí, condutores, treinem, 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 até o próximo vídeo